Aleluia! Oh, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus Que coisa boa estarmos nesse ambiente Adorando ao nosso Deus Aleluia! Esse ambiente está muito gostoso, irmão Ambiente espiritual Aleluia! Ao mover maravilhoso do Espírito neste lugar Há lágrimas, há línguas Adoração de corações sinceros neste ambiente Bendito seja o nome do Senhor Ambiente propício, meu irmão Aleluia! Ambiente profético, ambiente de milagre Glória a Deus! Abra sua Bíblia comigo, meu irmão Em 2 Reis, capítulo 4, versículo 17 Nós vamos ler até o versículo 37 Esse texto que traz a história Ou pelo menos a parte Do resultado De boas escolhas Resultado de boas decisões O resultado de um coração O resultado de um coração Que se inclina Para coisas de Deus Para coisas espirituais 2 Reis 2, 4 e 17 Diz Concebeu a mulher Um moço Leva-o Leva-o a sua mãe E ele O tomou E o levou A sua mãe E esteve E esteve Sobre os seus joelhos Não é lua nova De longe De longe Deixa ela Porque a sua alma Está triste De amargura E o Senhor Me encobriu E não Me revelou E disse ela Pedi eu Ao meu Senhor Algum filho Não disse eu Não me enganes E ele disse A Geazi Singe os teus lombos Toma o meu cajado Na tua mão E vai se encontrar E vai Se encontrares alguém Não saudes Se alguém te saudar Não lhe respondas E põe o meu cajado Sobre o rosto do menino Porém disse a mãe do menino Vive o Senhor E vive a tua alma Que não te hei de deixar Então ele se levantou E a seguiu E Geazi passou Adiante deles Pois o cajado Sobre o rosto do menino Porém não havia nele Voz nem sentido E voltou A encontrar-se com ele E lhe trouxe aviso Dizendo O menino não despertou E chegando eles eu Aquela casa Eis que o menino Geazi é morto Sobre a sua cama Então entrou ele Fechou a porta Sobre eles Ambos E orou ao Senhor E subiu a cama E deitou-se Sobre o menino E pondo a sua boca Sobre a boca dele E os seus olhos Sobre os olhos dele As suas mãos Sobre as mãos dele Se estendeu Sobre ele E a carne Do menino Aqueceu Depois Depois desceu E andou naquela casa De uma parte Para a outra E tornou a subir E estendeu Sobre ele Então o menino Espirrou sete vezes Abriu os olhos E então Chamou a Geazi E disse Chama esta Sunamita E chamou-a E veio a ele E disse ele Toma teu filho E entrou ela Pai nós estamos Na tua presença Querido Espírito Santo Dependente Sempre Dependente de ti Que o Senhor Tenha liberdade Nesse ambiente Para falar Aos nossos corações Senhor Como desde o princípio Hoje está falando Pela palavra Pelos louvores Que o Senhor Possa continuar Falando ao nosso coração Que este ambiente Se torne profético Sobre a vida Das pessoas Que aqui estão Senhor Me coloco A tua disposição Para ser usado Por ti Nessa reunião Espírito Santo Toma Toda a direção Que eu não fale Somente aquilo Que eu desejo falar Mas que aquilo Que o Senhor Me inspirou a falar Que possa Ministrar Ser ministrado Aos corações Daqueles que estão Aqui nessa noite Pai Em nome de Jesus Amém E amém Poder sentar Irmãos Glória a Deus Meus queridos irmãos Esse texto Que eu acabei De ler Ele traz a história De uma mulher De Sunem Por isso Ela é chamada Sunemita Ou seja Que mora em Sunem Sunem E esta mulher Ela Muda a sua vida O dia O dia que ela Toma uma decisão Certa De trazer Para dentro Da sua casa Um pouco mais De Deus Representado Nessa altura Pelo profeta Eliseu Que era Na verdade O maior símbolo De Deus De Deus Presente Mexem Mexem na estrutura Antiga Colocam Colocam ali Um quarto Preparado Para Eliseu Isso já foi pregado Muitas vezes Tinha uma mesa Uma cadeira Uma cama E um candelabro São coisas que Sempre se fala Mas Quando se percebeu A necessidade dela E ela Disse que não tinha necessidade De nada Então Na verdade Ela não era Uma mulher Frustrada Que indicasse Qualquer tipo De necessidade Porque se alguém Perguntasse Qual é a sua necessidade Você logo Já diria Qual é a sua necessidade Mas se essa mulher Disse Eu não tenho falta de nada Está tudo bem Tudo bem comigo Estou no meio Do meu povo Então O próprio Eliseu Percebe uma necessidade Na vida dela Não que ela Tivesse pedido Mas Eliseu Da parte de Deus Declara sobre ela Que algo seria feito Pela bondade dela Por aquilo que ela fez Pelo profeta Deus estava Querendo Retribuí-la Abençoando a vida dela Meus irmãos E eu quero dizer a você Que a nossa vida Irmãos Ela Pode ter O extraordinário Qualquer pessoa Pode em algum momento Da sua vida Experimentar O extraordinário Pode experimentar O milagre de Deus E esta mulher Experimentou Um grande Milagre de Deus Mas escuta Irmãos O tempo Vai passar Mesmo que eu receba O milagre Ao longo da minha vida Da minha história O tempo vai passar E eu Encontro isso Quando a Bíblia diz Que crescendo O menino Cresceu O menino Talvez com seus Doze Treze Quatorze anos Porque a Bíblia Chama de menino Adolescentes E até talvez Uma idade até maior Talvez até mais Do que isso A Bíblia continua Chamando de menino E este menino Cresceu E os irmãos Sabem Que O tempo O tempo Ele é um influenciador Na vida das pessoas O tempo pode mudar Pensamentos Pode mudar Intenções Aquele menino Ele era Um ponto Marcado Na vida Daquela mulher Não tinha como Olhar Para aquele menino E não lembrar Que ela não podia ter filho Não tinha como Olhar Para aquele menino E não lembrar Da sua realidade Anterior Aquele acontecimento Talvez como era A casa dela Antes daquele menino Como era O ambiente Da casa dela Antes daquele menino Ela Seu esposo E tudo mais Mas irmãos Nem sempre Lembrar Simplesmente De algo Que Deus Faz É suficiente Existem coisas Que as vezes Mesmo que aconteceu Algo de sobrenatural Da nossa vida O tempo Meu irmão Pode fazer Desfriar Essa influência O tempo Pode fazer Esfriar Dentro do meu coração O fervor Daquele momento Do sobrenatural As vezes O tempo Passa E mesmo Que aconteceu Algo tão Maravilhoso Na minha vida Mas eu posso Esfriar Ao ponto Disso não ter Mais influência Sobre a minha vida Estava falando No culto anterior Eu conheço Pessoas Que foram curadas Do câncer E estão desviadas Você já pensou Você olhar Para você mesmo E saber Que ali Havia em você Uma enfermidade Incurável Que a medicina Não poderia curar Mas você foi curado Por um milagre E agora você estiver Estar distanciado De Deus Distante de Deus Do Deus Que lhe curou Da mesma forma Esta mulher Ela poderia Muito bem Mesmo tendo Um milagre Andando na sua casa Para lá e para cá Ela poderia Muito bem Se afastar Estar Deste Deus Mudar O seu pensamento Sobre o que ela Tinha feito Lá atrás Ela poderia Muito bem Pegar aquele quarto Que ela fez Para o profeta Transformar Em outra coisa Transformar Em um depósito Transformar Em qualquer outra coisa Ela poderia Muito bem Fazer isso Porque já aconteceu Eu conheço Pessoas Como Lá na cidade De onde eu vim Que viram O céu aberto No ano de 81 Em Cristiúma Quando o céu Se abriu Naquela igreja Foram vistos Passos de Jesus Dentro da igreja Sabe o que é isso? Um perfume Suave Tomou conta Daquele templo Isso foi transformado Em música Isso se você procurar Na internet Você vai ouvir Mas eu conheço Pessoas que participaram Daquele culto Que estão desviados Hoje Porque não dá Para viver De um milagre Irmão Não dá Para viver De um sobrenatural Não dá Para viver Estando Fixado Em algo Que Deus fez Lá atrás Eu preciso De um Deus Renovado Na minha vida Eu preciso De uma vida Renovada Em Deus Aleluia Glória A Deus É bonito Contar coisas Que aconteceram É Mas quem Nós somos Hoje Quem você É hoje Eu creio Eu creio Que Deus fez Coisas lindas Na sua vida Mas eu quero Dizer a você Eu preciso Continuar Buscando Esse mesmo Deus Orando A esse Mesmo Deus Em comunhão Com esse Mesmo Deus Quantos estão Entendendo Que o Espírito Ministra A nós Amém Bendito Seja o nome Do Senhor Eu preciso Viver Essa mesma Comunhão Essa questão De crescer O menino O tempo Irmãos O tempo Ele é vilão Para alguns Tem pessoas Que não amadurecem Com o tempo Tem pessoas Que o tempo Para ele É prejudicial Faz mal Mas tem pessoas Que não Ele aproveita O tempo Para amadurecer Ele aproveita O tempo Para crescer Ele aproveita O tempo Para se estruturar Eu quero dizer Tomara que eu não esteja Pregando para pessoas Que o tempo Na sua vida É um vilão Não Tomara que eu esteja Pregando para pessoas Que o tempo Na sua vida Ele é um auxiliador O tempo Te ajuda A crescer A evoluir A prosperar A buscar Mais a Deus A se tornar Mais íntimo De Deus Tanto que Jesus cita O tempo Para Felipe Como um Agente Promovedor De conhecimento Maior Quando Felipe Pergunta Para Jesus Senhor Será que o Senhor Poderia nos mostrar O Pai? Jesus disse Para ele Rapaz Eu estou Há tanto tempo Com você E você Ainda não Me conhece Você ainda Não sabe Que quem Vem a mim Vem ao Pai Eu sou A manifestação Perfeita De quem O meu Pai É Então o tempo Irmãos Tem que te Conduzir A um conhecimento Maior A uma experiência Maior Amém Quantos que o tempo Ajudou Que estão aqui Hoje O tempo te ajudou Amém Fez você ser Mais íntimo Fez você Ser mais crente O tempo te ajudou A orar mais A buscar mais Se o tempo Está te atrapalhando Talvez você Está em uma reunião Em que o Espírito Santo Queira falar Ao seu coração Queridos Quanto tempo Essa mulher Viveu Olhando para Aquele menino Mas eu quero dizer A você Pelo indicativo Do texto Que eu vou ler Parece que essa mulher O tempo Não atrapalhou Ela Ela conservou O propósito Do seu coração Ela conservou O propósito Diz a Bíblia Sucedeu Que um dia Um dia Irmãos Aquele dia Que às vezes A gente não quer Que chegue Aquele dia Que às vezes A gente não quer Que aconteça Teve um dia Na vida dessa mulher Que aquele menino Que ela sempre Olhava para ele Como um agente De alegria Um agente De lembranças Boas Um dia Aquele menino Foi para o campo Onde seu pai estava E de repente Deu naquele menino Uma dor de cabeça Muito forte E o menino Começou a gritar Com aquela dor de cabeça E o pai disse Levem ele Para sua mãe Levem ele lá E quando o menino Chegou Com aquela dor De cabeça Forte A Bíblia Sagrada Diz que aquela mulher Se colocou De joelhos Colocou seu filho Sobre os seus joelhos E ficou ali Com seu filho Até o meio dia Meus queridos Eu não acredito Eu não acredito Que alguém Que conhecia Eliseu Não aprendeu a orar Eu não acredito Que alguém Que conheceu O profeta Eliseu Não aprendeu A conversar Com Deus Eu acredito Que enquanto Ela conservava Esse filho Sobre as suas pernas Ajoelhada Ela estava Mencionando Para Deus Ela estava Conversando com Deus E eu quero dizer A você Nunca corra Para nenhum ambiente Sem primeiro Fazer a sua parte Nunca corra Para a casa Do seu vizinho Sem primeiro Fazer a sua parte Coloque os seus problemas Primeiro nos seus joelhos Depois de colocar No joelho De outras pessoas Primeiro o seu problema Tem que passar Pela sua experiência Pessoal Quantos estão entendendo Isso nessa noite Aleluia Pastor Eu estou já pedindo Socorro Antes De eu experimentar A minha própria experiência Com Deus Meus queridos Esta mulher Ela estava agora Com o seu problema Nos seus joelhos Orando Pelo seu próprio problema Clamando Pelo seu próprio problema Meus irmãos E eu vejo Que esta mulher Ela viveu Num ambiente Em que a fé Não se desenvolveu Tanto na vida Do seu esposo Quanto se desenvolveu Na vida dela Tanto que Quando o problema Aconteceu Ele já mandou Ele O menino Para a sua mãe Mandou para ela Ela era talvez O principal O principal agente espiritual Daquela casa Daquele ambiente Meus irmãos Esta mulher Ela prova para nós Que ela tinha Que ela tinha Conservado E quarto Ainda tinha Uma cama Que era A cama Do homem De Deus Que era A cama Do profeta Então quer dizer Que aquele ambiente Ela não ocupou Com outras coisas Ei Os ambientes Que trouxeram Deus para perto De você Não pode ser Ocupado Por outra coisa Meu irmão Os ambientes Que foram Geradores De milagre Na sua vida Não podem ser Ambientes Substituídos Por qualquer Outro tipo De coisa Eu não posso Pensar Que o ambiente Que eu criei Para me tornar Mais próximo De Deus Possa ser Substituído E a minha vida Possa ficar melhor Não senhor Ao invés de você Diminuir o espaço De Deus Aumente o espaço De Deus Na sua vida Porque Deus Merece o nosso Todo Mas ele não quer Se você ter um espaço Para ele Aleluia Isso fará diferença Na sua vida Quantos nessa noite Estão entendendo O Espírito Santo Ministra aos nossos Corações Nessa noite Nós precisamos Realmente Ter um espaço Para Deus Na nossa vida Irmãos Essa mulher Ela tinha Uma fé Uma convicção Uma confiança Que era sua Peculiar Independente Autônoma Existem muitas pessoas Que não Se tornaram Autônomos Na sua fé Sempre está dependendo De uma opinião Dependendo De um pitafo De alguém Sempre está dependendo De alguém Que diga É legal Se você fizer Vai ser bom Se você ir Não A gente tem que A gente tem que criar Uma fé Independente Autônoma Que vai agir Mesmo No contraditório Que vai estar Ativa Mesmo Diante Das resistências A Bíblia Sagrada Diz que quando Este menino Morre A mãe leva Para o quarto Do profeta Provando que O tempo Não esfriou A fé dela O tempo Não esfriou As suas convicções De Deus E eu espero Que eu esteja pregando Para pessoas Aqui nesta noite Que o tempo Não tem esfriado A sua fé A sua alegria O seu prazer De servir A Deus Oh glória Seja dada Ao nome do Senhor Meus queridos Esta mulher Agora ela manda Um recado Ao seu esposo E diz Mande-me Alguém Com Uma jumenta Para que possa Me levar Até Onde está O profeta E aquele Homem Seu esposo Diz Mas escute O que você vai fazer Hoje lá Hoje não é dia De encontrar o profeta Hoje não é sábado Não é lua nova Para que você vai lá Irmãos Eu quero dizer a você Que a gente não pode viver Uma vida determinada Pelas regras Eu vou começar a orar agora Porque a igreja Marcou a campanha De oração Eu vou agora Ir três cultos Seguidos Porque tem uma campanha Para esses três cultos Eu vou agora Estar Dedicando um pouco mais Porque o pastor Lançou uma campanha Na igreja Não, meu irmão Você não pode andar Pela agenda da igreja Você tem que ter Uma agenda pessoal Uma agenda particular Que quebre Na verdade Os protocolos Que não obedeça Uma regra Simplesmente Estabelecida A sua fé Não pode ser dirigida Por mim Você tem que ter Um a ver próprio Autônoma Você não pode ser Influenciado Por opiniões Que toda hora Tentam mudar Seu foco Meu irmão Pare comigo Para pensar O esposo dela Diz Para que você Vai lá Hoje Talvez Quantas vezes Que vem opiniões Para nós Por que você Se dedica a isso Para que vir aqui As irmãs vieram Outro dia E ensaiar Das oito Das oito Das oito Da manhã Até Até Que horas Até meio dia Cheguei aqui cedinho Já estava aqui Ensaiando Mas para que isso Nem sempre Nem sempre O ambiente que vivemos Nós conseguimos Compartilhar As mesmas ideias Nem sempre No ambiente Nós estamos vivendo Nós conseguimos Compartilhar O mesmo propósito Mas eu quero dizer a você Não deixe que ninguém Te puxe para baixo Meu irmão Aleluia Não deixe que As diferenças espirituais Do ambiente que você vive Da casa que você vive Te puxe para baixo Não Você precisa É daí onde você está Para cima E não daí onde você está Para baixo Não deixe ninguém Te puxar Te segura E puxa Quem está para baixo Para o nível superior Aquele que ele está vivendo Não deixa ninguém Influenciar Esta mulher Queridos Desde o princípio Da sua história Ela declara Que o seu coração Era um coração Determinante Ela declara Que a sua fé Era uma fé independente Quando ela vai falar Para o seu marido Eu tenho visto Que passa por aqui Um homem de Deus Ela estava dizendo A visão é minha Deus me deu essa visão Eu não sei Quem que enxerga melhor Na sua casa Mas eu sei Eu sei de uma coisa Se você enxerga melhor Do que o seu esposo Por favor Honre a sua visão Se você enxerga melhor Do que a sua esposa Por favor Honre esta visão Não deixe Que os seus filhos Te puxem para baixo Não deixe que a sua esposa Te puxe para baixo Não deixe que o seu esposo Te puxe para baixo Te segura Nesse nível Aleluia Te segura Nesse nível espiritual Quantos estão comigo Você está comigo Nessa reunião Amém Eita Deus Você não vai poder Dar esse tipo de explicação Eu não fui porque Não tinha ninguém Para ir comigo Eu não fui porque Minha esposa Eu não quis Eu não fui porque Meu marido Não quis Não é essa explicação Que Deus espera De você Deus espera de você Que você desafie Que você diga Eu vou Nem que seja Sozinha Nem que seja Sozinho Eu vou Eu vou Porque a minha fé É autônoma A minha fé Não depende de opinião A minha fé Não depende Do que alguém Está pensando A minha fé Não depende De agenda Da igreja Eu tenho uma agenda Própria A minha agenda Ela é uma agenda Ligada Com o trono de Deus Eu sinto o Espírito Santo Aleluia Ministrando a corações Nesta reunião Nesta noite Bendito seja o nome Do Senhor Meus queridos Por que ficar? Olhe bem Se nós pararmos Para pensar E analisar A vida Dessa mulher Diz na Bíblia Sagrada Que ela subiu Ao quarto Do profeta Colocou o menino lá Depois Quando ela desce Ela fecha a porta E sai Eu acho lindo Isso aqui Tem pessoa Que fica girando Em torno do problema Meu irmão Ele já viu Que não consegue Resolver Mas fica girando E vai deixando Os encontros Com Deus Para depois Vai deixando Os encontros Com Deus Para outra hora Vai deixando A sua intimidade Com Deus Para outro dia E fica lá Girando Em torno De uma coisa Que ele já sabe Que não vai conseguir Resolver sozinho Esta mulher Quando seu filho Expirou Ela disse Acabou Eu não consigo Mais resolver Isso sozinho Por isso Ela sai As pressas Ela tinha pressa E tem uma coisa Linda Aqui A fé dela Desenhou algo Para acontecer A fé dela Conseguiu desenhar O cenário De mudança Neste ambiente Ela conseguiu mudar E eu quero Nesta noite Profetizar Neste ambiente Aleluia Tomara Deus Que a sua fé Ainda esteja Construindo O ambiente Consiga mostrar Imagens Para você Do que Deus É capaz De fazer No ambiente Em que você vive No ambiente Em que você Está enfrentando Bendito seja o Senhor Essa mulher Quando seu esposo Diz Mulher O que tu vai fazer Lá hoje Não é dia Não é dia Hoje O profeta Nem agendou Nada Não tem nada Agendado Hoje o pastor Cláudio Nem agendou Nada especial Ainda bem Que a nossa agenda É só aqui Deus é que decide Se vai fazer Ou não Eu não posso Agendar aqui E Deus andar Pela minha agenda É eu que tenho Que andar Pela dele Se eu fizer Coisas desconectas Com o céu Eu vou Me frustrar Sempre Que eu fizer Algo desconectado Com o céu Mas quando eu faço Coisas conectadas Com o céu Aí a coisa funciona Meu irmão É por isso Que até a agenda Da igreja Tem que ser Debaixo de oração Porque se não For debaixo de oração A gente só organiza Aqui Lá no céu Não tem nada Organizado Lá no céu Não tem nada Preparado Nós precisamos Fazer as coisas Em conexão Com o céu E eu quero dizer Que esta mulher Simplesmente Quando seu marido Diz Por que você vai Lá hoje A resposta dela Foi Fica tranquilo Está tudo bem Está tudo bem Ei Aleluia Deus gosta Dessas declarações Irmão Se tem uma coisa Que Deus não quer ver Em nós É desespero Desespero e fé Não caminham juntos Não combinam Se tem uma coisa Que Deus quer Espera ouvir De você Esse tipo De declaração Não confiado Numa Confissão positiva Mas confiado Naquilo que Deus É capaz de fazer Quando você Começa a se mover Na direção dele Essa mulher Não estava começando A se mover Em outra direção Se não Na direção De Deus E eu quero dizer A você que veio A essa reunião Se você está se movendo Na direção De Deus Você pode fazer Declarações Como essa mulher Declarou Ela declarou Para o seu marido Fica tranquilo Está tudo bem E quando ela vem Ao profeta De longe Diz a Bíblia De longe Monte Carmelo Era onde o profeta Eliseu ficava Era onde estava O seu rancho Profético Era lá Que as pessoas Iam Vocês lembram Que o altar Do Monte Carmelo Foi um altar Famoso Foi o altar Do desafio Dos profetas Quando Elias O profeta anterior Ao profeta Eliseu Desafia lá Os profetas De Baal E de Azera Então aquele ambiente Daquele altar Era um ambiente Já de muitos Milagres De muitas circunstâncias Em que Deus Se manifestou Naquele lugar E o profeta De longe Ele olha Não era dia De chegar Pessoas ali Era um dia De descanso Do profeta Não era um dia De reunião Não era um dia De sacrifício Mas quando ele olha De longe Ele vê a mulher Vindo Ei irmãos Nem sempre a gente Anda pelo fluxo Todo mundo vai Eu vou Todo mundo está Eu estou Todo mundo quer Eu quero Todo mundo gosta Eu gosto Essa mulher Estava Irmãos Simplesmente Sozinha Não tinha Um fluxo Com ela Que a impressionava Que a levava Não, ela foi Sozinha Quando o profeta Olhou ela De longe A Bíblia Sagrada Diz que o profeta Mesmo aquele monte Sendo um monte Sendo um monte Profético De revelações Ele olha De longe Não consegue Sentir nada Sobre ela Sabe por que Ele não consegue Sentir nada Sobre ela Porque ela já Tinha Uma fé Que desenhou Algo Para acontecer Aleluia Tem coisas Às vezes Meu irmão Que você não vem Para receber aqui Você já trouxe Pronto Feito de casa Meu irmão Quando você Vem vazio Sem nada Dentro da sua mente Sem nada Dentro do coração Pode até Que se construa Algo aqui Mas quando você Já trouxe Feito de casa Sua fé Já construiu Então você Não precisa De revelação Nenhuma Aqui Porque você Já trouxe Com você Já veio Com você A mulher Trouxe com ela A revelação Ela já Trouxe com ela O que iria Acontecer O profeta Olha de longe Não sente nada Chama o moço E diz Vai lá e vê O que essa mulher Quer Pergunta para ela Se está tudo bem Com ela Pergunta para ela Se está tudo bem Com o esposo dela Pergunta se está tudo bem Com o filho dela Vou ver se eu consigo Descobrir o que está Acontecendo Quando Jesus chega para ela E diz Está tudo bem contigo Com o teu filho Com o teu marido Ela diz Está tudo bem Tudo bem Oh glória a Deus Pode que não está Tudo bem Mas ela estava Declarando pela fé Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Eu estou indo Ao lugar certo Eu estou Por que se você está Indo ao lugar certo Nada vai acontecer Na sua vida Porque você está Buscando o Senhor Nada vai acontecer Na sua vida Vai acontecer Na sua vida Essa mulher Simplesmente Ela continua Sua caminhada Até onde estava O profeta Frustrado Agora Eliseu O profeta Das revelações Um vulto Do antigo testamento Que teve manifestações De Deus Em dobro Na sua vida Do que houver Na vida Do seu antecessor O profeta Elias E agora Ele estava Frustrado Porque Quando a mulher Chega perto dele Geazi Tenta tirá-la E ele diz Calma Calma Deixa ela aqui Eu sei que ela está triste Mas eu não sei Do que se trata Porque Deus Não me revelou Nada Deus não me mostrou Nada Sobre ela Eu quero dizer a você Em nome de Jesus Quem sabe Você entrou aqui hoje Com algo tão prontinho Dentro do seu coração Que Deus não precisou Preparar nada aqui Já veio pronto Com você E nessa noite Só o que nós vamos fazer É orar Para que aquilo Que você construiu Pela fé Possa ser realizado Em nome de Jesus Oh glória A Deus Eu sinto o Espírito De Deus Nessa palavra Eu sinto o Espírito De Deus Sobre vidas Que estão aqui Nessa noite Que chegaram Nesse ambiente Meu irmão Quando Eliseu Começa a conversar Com ela Ela simplesmente Declara O que estava Dentro do seu coração E ela diz Senhor O Senhor esteve Na minha casa Eu te pedi Alguma coisa Eu pedi Filho Eu pedi Alguma bênção Eu pedi Algum milagre Eu não pedi Nada Irmão Que coisa boa Quando Deus Dá porque Ele quer Que coisa boa Quando a gente Não fica pedindo Uma coisa Para sofrer Depois Que coisa boa Quando a gente Não faz pedidos Errados Quando a gente Não busca Coisas erradas Quando a gente Não clama Por propósitos Errados Propósitos Que vão fazer Nos sofrer Depois Que coisa boa Quando você Está em silêncio E Deus Prada do céu E diz Eu não vou te dar Porque você pediu Eu vou te dar Porque eu quero Te dar Porque é meu Desejo Te dar Glória a Deus Aleluia Este foi Deus Que te deu Sem você ficar Choromingando Pelos cantos Fica tranquila Porque isso não vai Te trazer tristeza Isso vai te trazer Alegria Aleluia Pode que está Havendo frustrações Agora Mas são temporárias Porque aquilo que Deus Dá Porque Ele quer Não vai se transformar Em maldição Não vai se transformar Em tristeza Em nome de Jesus Quantos recebem isso Profético Receba Profético Sobre a sua vida Nessa noite Em nome de Jesus Queridos Eliseu Olha para aquela mulher E é interessante Irmão A Bíblia não diz Que ela declarou Para Eliseu Que o filho tinha morrido Pode ler o texto Não diz A Bíblia diz Que ela simplesmente Disse eu pedi Alguma coisa Não Não pediu nada Eu não disse Para você não me enganar Eliseu chamou Geazi na hora Disse vai lá E olha pelo menino Que o problema está lá Quando a gente Vem com o coração aberto A gente nem precisa Contar tudo Você só começa E Deus termina Você só começa São algumas lágrimas E algumas palavras Deus já entendeu O Salmo declara Antes que a palavra Saia da nossa boca Tudo tu conhece Senhor Só porque ele conhece Não quer dizer Que ele tem que mostrar Para mim Ou que tem a revelar Para Porque você é um bem crente Não Nem sempre Deus Vai mostrar as coisas Deus primeiro espera A nossa declaração Para depois começar As revelações E eu quero profetizar Sobre vidas Que estão aqui Nessa noite Tem pessoa que veio aqui Quebrantada Nessa noite Meu irmão Tem coração Que entrou aqui Hoje aberto Dizendo Senhor Eu vim aqui Para ter um encontro Especial contigo E esse Deus Marcou esse encontro Nessa noite Com você Aleluia Eu vou terminar Nessa noite Dizendo o seguinte Quando Eliseu Declara Estas coisas Para ela Dizendo Geazi Vai lá E ora Pelo menino Ela diz Não senhor Não foi isso Que a minha fé Desenhou Não vai ser assim Vai ser diferente O senhor Vai lá na minha casa É o senhor Que vai lá Eu não vou aceitar Diferente Do que A minha fé Projetou Não aceite Diferente Do que A sua fé Projetou Deus é poderoso Para fazer Irmãos Eu acho lindo Algumas vezes Que Deus declara isso Como declarou Para Ana No templo Seja feito Conforme A tua vontade É muito lindo Quando isso acontece Seja feito Conforme a tua vontade Eu acho que ali O céu estava Abradando E dizendo Tsunamita O céu Determinou Que não será feito Como Eliseu quer Será feito Conforme Você Deseja Aleluia Esse homem Simplesmente Sai Com ela E vai Até a sua casa E nada mais Nada menos Do que o milagre Acontecendo Dentro Da sua casa Através Da vida Do profeta Conforme Ela desenhou E eu quero Nessa noite Orar Por você Orar Por pessoas Que vieram A esta reunião As vezes A gente faz Com uma tsunami Permita Já vem o problema Dentro de casa E vem pro templo Mas as vezes A gente traz O problema Com a gente Não importa Se o teu problema Ficou lá Chaveado em casa Ou se você Trouxe com você O que importa É Que fé Trouxe você Aqui hoje Essa fé Que você Que impulsionou Você a vida Essa reunião Ela já desenhou Algo pra você Ela já está Declarando No seu interior Dizendo Não vai ficar Do jeito que está Não vai continuar Do jeito que está Deus está Determinando Mudanças Nessa noite E eu quero orar Por pessoas Que vieram A esta reunião Que declararam Fé Que fecharam A porta Da sua casa Que resolveram Não ficar Rodando Em redor Do problema Mas que vieram Ao tempo Dizendo Eu vim Pra adorar Ao Senhor Eu vim Pra buscar Em Deus Alguma coisa E se você Vem com Esse propósito No seu coração Eu quero orar Nessa noite Tem cura Nesse ambiente Meu irmão Tem milagre Nesse ambiente Tem restauração Nesse ambiente Tem transformação Nesse ambiente Eu quero convidar você Pra ficar de pé Nesse momento Em nome de Jesus Oh glória a Deus Eu quero orar Por pessoas Que vieram Aqui Que estão Neste culto Que estão Aqui hoje Saíram De sua casa Mas vieram Com propósito Pastor Eu estou Buscando Ao Senhor Porque eu tenho Propósitos No meu coração Talvez Chegou o dia Mal Como chegou No dia Daquela Mulher Chegou Na vida Daquela Mulher Mas ela Não Desistiu Por que razão Porque o tempo Não foi um agente Esfriador De sua fé Nem de suas Convicções Eu quero convidar Você que veio A este culto Nessa noite Com propósito Porque eu quero Orar por você Se o seu problema Ficou lá Ou se veio com você Não importa Importa que a fé Que trouxe você Aqui é fé Transformadora Eu quero convidar você Pra sair do seu lugar Agora Em nome de Jesus E estar aqui Diante do altar De Deus Diante do Senhor Dizendo Pastor Eu vi Meu coração Me conduziu Aqui hoje Tem algo Dentro de mim Tem algo Que se move No meu interior Tem algo Que se move Dentro do meu coração A fé Que me move Me trouxe aqui Aleluia Deixa eu falar Deixa eu falar Pra você Hoje Esse culto Irmão Não foi desenhado Aqui Esse culto Foi desenhado Na sua casa Esse culto Não foi desenhado Pelo pastor Foi desenhado Pelo seu coração Glória a Deus Se tem alguém Nessa reunião Que ainda não entregou Sua vida a Jesus E que está aqui Hoje Dizendo Pastor Deus marcou Esse encontro Comigo Eu saí De casa Hoje Dizendo Eu preciso Retornar Pra Deus Eu preciso Reconciliar Com Deus Eu preciso Entregar Minha vida Pra Jesus Se tem alguém Que precisa Ainda não fez isso Nessa noite É noite De você Tomar Uma decisão Eu quero Eu quero Eu preciso Eu preciso Reconciliar-me Com Ele Eu preciso Entrelaçar-me Com Deus Me aproximar Deste Deus Oh glória Eu sinto uma coisa Tão boa Do céu Nessa reunião Irmão Eu sinto O Espírito Santo Dizendo Filho Tem gente Aqui hoje Que desenhou Essa reunião Em nome de Jesus Eu declaro Sobre a sua vida Nessa noite Que você Viva a sua fé Independente Em nome de Jesus Declaro Sobre a sua vida Que este ambiente É profético É profético Sobre você Este ambiente É profético Sobre a sua casa Sobre seus propósitos O tempo Não envelhece O tempo Não muda O propósito De Deus Em nome De Jesus Aleluia Aleluia Essa noite Em nome de Jesus Dito seja o nome Do Senhor Segure a palavra Segure a palavra No seu coração O salmista Para que depois que você Recebe Recebe ela Esconde Ela é um agente Poderoso Para não permitir Que você Peque contra Deus Amém Viva pela palavra Viva Viva pelo que você Ouve Em nome de Jesus Amém Queridos Quantos nessa noite São gratos a Deus Aleluia Eu estou feliz Com o Senhor Eu sinto esse ambiente Um ambiente tão carregado De Deus Irmãos Aleluia Sinto uma coisa De Deus Tão forte Aqui nesse lugar Meu irmão Uma coisa Do céu Tremenda Aqui Glória a Deus Aleluia E sabe o que é mais lindo Que às vezes Esse ambiente Foi criado Pela sua fé Foi criado Pelo que A tua fé desenhou E eu glorifico A Deus por isso Você trouxe um culto Pronto pra cá Aleluia Glória a Deus Levante a sua mão Para o céu Meu desejo Deus abençoe Sua casa Meu irmão Sua vida Sua família Os propósitos Do seu coração Sejam guardados Pelo Senhor Que o Senhor Abençoe o emprego Que Ele te deu Para sustentar a sua casa A empresa Que você adveneça Para Deus Prospere Porque Deus Está lá com você Que o Senhor Abençoe o veículo Você viaja Todos os dias E que a graça Do Senhor O amor de Deus A comunhão Do Espírito Santo Seja sobre todo O povo de Deus E todos Digam amém Do Espírito Santo Do Espírito Santo Do Espírito Santo Do Espírito Santo